Boa noite, seu presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, ouvintes da clube, internautas, um prazer mais uma vez falar com vocês e trazer coisas boas, né Cristal, para que a população do Itanabi possa viver momentos felizes, né, então vamos lá. Bom, só para deixar registrado aqui na casa, que no último dia 4 do mês passado, 4 do 9, a prefeitura recebeu, Cristal, R$ 233.050,00 de uma emenda parlamentar, 50% de uma emenda a pedido meu, o deputado Itanabi S. Rodrigo Garcia, para que seja feito um anexo ao CRAS, já a prefeitura já fez o projeto, metade desse dinheiro já está na conta da prefeitura municipal, e acredito que logo, logo estará dando início a essa obra também, no valor de R$ 466.000,00, quase meio milhão de reais, então gostaria de deixar registrado e vou trazer para os senhores maiores detalhes dessa obra assim que iniciar. Também gostaria de falar a respeito de um assunto que foi tema da semana passada, os pontos de ônibus, inclusive, vereador Rodrigo Bechara, vereador Cristal, está propondo um projeto de lei aqui na casa, para que os novos loteadores possam disponibilizar, na sua aprovação do projeto, um ponto de ônibus, para que a população possa usufruir desse benefício. É uma boa, a gente vai discutir também no decorrer do projeto, na tramitação do projeto, mas dizer, Cristal, que no início da sessão aqui, logo no início, o vereador Rodrigo Bechara me procurou, dizendo que falou com o prefeito Norair, parece que hoje, não é, Rodrigo? E levou o conhecimento do prefeito a respeito daquele debate que nós tivemos a respeito dos pontos de ônibus, das parcerias públicas e privadas, que é de autoria do vereador Xandão, a respeito do adote um ponto de ônibus, e do Pardal, o vereador Pardal também, e o prefeito disse para o Rodrigo que se eu conseguir, junto a Converde, esse ponto, ele fica prometido que o ônibus ali, que entra para buscar os estudantes, ali no bairro Converde 2 e também Mário de Matos, ele vai disponibilizar esse atendimento à população. Então, vou dizer de pronto aqui aos senhores, que já vou fazer, junto a Converde, o projeto, para que a gente possa iniciar esses dias já, esse primeiro ponto de ônibus, a empresa Converde já vai adotar esse ponto, viu, Xandão? Esse projeto seu já foi publicado esse final de semana, e a empresa Converde, no qual eu faço a venda dos lotes, já vai adotar o primeiro ponto de ônibus aqui na cidade. Então, os moradores do bairro Converde 2 e também Mário de Matos, vai receber esse benefício do seu projeto. Também gostaria de falar aqui, a respeito do concurso público, pedi que devia pegar para mim aqui, em cima da minha mesa. Eu recebi aqui hoje, senhores, que muito foi falado a respeito de concurso público. E quando fala de concurso, Rose, sempre tem uma pulga atrás da orelha da população. Porque na maioria deles, é claro que tem pessoas boas, empresas boas, mas a maioria deles causa estranheza, causa outras interpretações. E a gente tem aqui hoje, até vou mostrar para os senhores, alguns vereadores já deram uma olhada, e quem vai fazer o nosso concurso público, Rose, é a VUNESP. Eu vou dizer algumas entidades que eles fazem o concurso, só para a população ver a diferença da Câmara Municipal. Essa aqui é a proposta do concurso público, da VUNESP. Isso eu vou passar para os senhores aqui, as entidades que é feito o concurso público. CREA de São Paulo, DETRAN de São Paulo, FAPESP de São Paulo, Fundação Casa, IANSP, Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Polícia Civil do Estado do Ceará, Prefeitura Municipal de Guarulhos, Prefeitura Municipal de São Carlos, Prefeitura Municipal de São Paulo, Prefeitura Municipal de Sorocaba, Poder Judiciário do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça de São Paulo, Unicamp, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça Militar. Então a gente tem aqui, para que não fique dúvidas do concurso que faremos aqui na Câmara Municipal, vou tornar público depois da assinatura desse contrato, Dorival, para que a população possa saber da idoneidade dessa empresa que fará esse concurso aqui na Câmara Municipal do Tanabim. Então, nas próximas sessões, a gente vai estar disponibilizando também, a população pode ficar tranquila, que aqui não tem maracutaia nenhuma, e as coisas aqui são claras, limpas e cristalinas. Muito obrigado. Eu gostaria de usar esses cinco minutos que me restam aqui, já está ficando tarde, e eu gostaria de falar um pouco de economia. Economia como a economia que eu faço na minha casa, Rodrigo. Economia que a gente tem que fazer para sobreviver, Tonequim. Porque senão a gente fecha as portas da nossa casa, do nosso comércio, da nossa indústria. A prefeitura é a mesma coisa. E eu tenho visto a prefeitura cortar gasto, Márcio Cabreira está aqui assistindo a sessão, como sempre, cortar gasto com copo, com papel gênico, com caneta, com papel A4, e cortar na carne não corta. Não corta com o enteado do prefeito. Não corta gasto com o secretário de serviços gerais. Por que, Rodrigo? Eu vou te falar uma coisa. Não precisa de secretário de serviços gerais. Sabe por quê? Porque o Valdirzinho é competente. O Valdirzinho conhece a cidade como a palma da mão. O Valdirzinho, há mais de 30 anos, que toca o barracão. Não precisa de secretário. Mas temos o xerife, que é o Davi Góes, que ganha mais de 7 mil por mês. A gente tem, na prefeitura, Rodrigo, o dito. O dito que foi a pessoa responsável na época da Bel, que é um excelente funcionário, funcionário de carreira. Excelente funcionário de carreira. E não precisa ter o secretário de finanças, que é o enteado do prefeito Nouraer, que é uma pessoa boa, uma pessoa correta. Mas não precisa. Pode economizar mais 7. Fora os encargos. A gente tem alguns outros cargos. Inclusive, eu vou pedir que a população possa vir na sessão de segunda-feira, que eu vou colocar em votação os cargos da Prefeitura Municipal, Canela. Na próxima segunda, inclusive, vou no rádio amanhã ou na quarta-feira, para trazer aqui, para a população assistir, pelo Facebook, pela Rádio Clube Itanabi, a votação dos cargos, né, Pardal? que é muito aguardada, para saber se os vereadores querem fazer economia com dinheiro público ou não. Então, está muito fácil resolver essas questões, onde a Prefeitura, vou pegar até um gancho do vereador Xandão, que o vereador Xandão falou que a gente tem que unir com o prefeito. A gente vai unir, sim, Xandão. Trazer ideias, como o senhor disse aqui, são ideias de cortar gasto. Agora, cortar gasto com caneta, com papel gênico, com material de limpeza, Gilberto, com água mineral, não economiza nada. Então, eu vou trazer aqui, à tona, e a população vai ficar sabendo, pelas redes sociais, essa semana, pela Rádio Clube Itanabi, vai trazer a solução do problema agora do final do ano, para o prefeito Noraer poder dar uma enxugada nesses cargos, e aonde vai poder sobrar um pouco de dinheiro para investir na administração municipal. Então, tem seis cargos que sobraram de um projeto, que é o primeiro projeto que veio em janeiro, que foi de criação de 13 cargos, e agora restou seis, tenente. Vamos votar na próxima segunda-feira, e vamos trazer a população Itanabi para poder acompanhar cada vereador e saber se o vereador está do lado do povo ou se o vereador está do lado da gastança de dinheiro público. Então, espero trazer aos senhores durante a semana mais informações a respeito desse grande projeto que vai trazer benefício para a população Itanabi. Economizando, não vai faltar água, não vai faltar remédio, não vai faltar asfalto, não vai faltar nada. Então, na próxima segunda-feira, traremos aqui na Casa de Leis, na Casa do Povo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.